Ó, vamos aliviar um exemplo de dedicação, superação e amor. Amor à arte, amor à família, ao trabalho, amor à vida. A personagem do quadro Nossa Gente de hoje tem uma deficiência, mas você pensa que isso deixa ela chateada ou impedida de fazer o que ela gosta? Tem mimimi não, ela é top, dá um show de vida. A reportagem é de Larisse Neves. A Aline levanta cedo todo dia. Às 5 horas da manhã ela já está de pé, vai para a cozinha, faz café, arruma tudo. Com duas filhas, a rotina é bem pesada. Eu acordo entre 4 e 45 da manhã, depende de por onde eu vou, né? E vai dormir? Às 10, 10 horas da noite. E ainda sobra coisa para fazer no outro dia, né? Por quê? Muita coisa, sempre. Apesar das obrigações, a Aline não reclama, faz com amor. Dá para perceber, né? Agora, o que eu acho que você não percebeu é que a Aline é cega, nasceu com deficiência visual, mas aprendeu a superar os desafios diários. E se teve uma coisa que a ajudou nessa jornada, foi a música. A Aline toca violão e canta. O primeiro contato com o violão foi aos 14 anos. Desde criança eu já cantava, né? Meu pai, ele é músico. E aí, desde os 4 anos de idade, eu já cantava nos showmissos da cidade. Hoje, ela toca e canta todos os gêneros. Sente só o repertório. Sertanejo. Essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e joga fora o pincel. Rock. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Castanhos e MPB A Aline transformou o hobby em profissão. Há 4 anos, esse talento não fica restrito a reuniões familiares, de amigos. Ela usa a voz e o violão para levar paz, amor, tranquilidade para muita gente. De segunda a sábado. De manhã, bem cedinho. Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Ela toca para pessoas que vão tirar sangue no laboratório de exames clínicos. Legal, né? Trabalho que é reconhecido, admirado. Esses vídeos mostram algumas apresentações da Aline. Às vezes chega uma pessoa, você começa a cantar e você percebe que a música toca as pessoas. Às vezes chega, nossa, essa música é a minha preferida e me marcou. É, assim, para a gente, acaba sendo, como você falou, a gente relaxa, né? É muito gratificante. As filhas são fãs, acompanham direitinho e adoram cantar. A mais velha já pensa em seguir os passos da mãe. Eu gosto muito de cantar. Eu aprendi um pouquinho depois a tocar violão, mas depois desaprendi. Mas eu gosto muito, muito mesmo de cantar. Exemplo de dedicação e de vida dela e da família. O marido da Aline também é deficiente visual. Não apareceu na reportagem porque estava trabalhando. Uma família como outra qualquer e, no maior, alto astral. Ai, gente, que lição de vida, né? Imagina um casal de deficiente visual criando duas filhas dentro de casa, trabalhando fora. Olha, isso é para a gente parar e pensar, viu? A gente reclama muito da vida. Os nossos desafios, muitas vezes, são menores. Muito legal.